Lá da minha querida São Leopoldo, onde eu me formei em jornalismo na Unicinos, CTG Tapera Velha, 12ª região tradicionalista, trazendo a temática Os Quatro Elementos. Thiago, parabéns aí pra todos pela apresentação. Como é que foi o pensar dessa temática? Primeiramente, bom dia. Na verdade, esse tema veio muito ao acaso, né? Porque a gente tinha um trabalho pra fazer pra rodeios, e aí na nossa equipe ali de criação caiu essa ideia, e veio a ideia de fazer algo mais rápido pra rodeio, e aí o Brunetto disse, não, a gente precisa levar isso pro Enarte, e aí a gente fez uma construção ainda maior, né? Porque não adianta a dança que faz o dançarino, né? O sentimento do dançarino, o pulsar, então a cada instrumento o movimento muda, né? Que bacana. E como é que foi vivenciar esses elementos aqui no tablado, no palco sagrado? Bom dia. Foi mágico, né? A gente fez essa construção do trabalho com os solos, né? E os solos, ele é complicado de fazer, porque a gente tem que ter um dom artístico, né? Além da dança, um dom artístico pra fazer. Mas eu acredito que o pessoal que fez os solos se superou, fez o seu melhor, foi bonito, né? Desenvolveram um trabalho legal. Pra nós foi fantástico, assim, a apresentação. Bacana. E apresentar o grupo? Qual é o sentimento? Ah, esse ano, assim, foi mágico, porque além de apresentar o grupo, eu tava em um dos solos. Então, apresentar a minha entidade com muito amor e carinho, e também colocar o meu instrumento, que é o violino, e a dança, tudo junto, é uma mistura de sentimentos que não dá pra se explicar. Então, eu tô, assim, completamente honrada e agradecida pelo Damiani e pelo 18, por estar nos dando essa oportunidade novamente. Maravilha. Parabéns pra vocês, Tapera Velha. Parabéns. E de São Leopoldo, agora a gente vai subir pra nona região tradicionalista. Nós vamos até Panambi, DTG Poncho Verde, pisando agora no tablado sagrado do Enarte 2023. É a TV Tradição, a cultura gaúcha, pra todo mundo ver. Obrigado. 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 Obrigado.